Eu vou revelar agora, né, como você vai conseguir ter a atenção do pet. E primeiro e mais importante, você precisa entender que, na verdade, essa aqui é regra geral, né, você precisa entender que não existe milagre, não existe milagre, não existe um truque, uma palavra mágica, não existe, sei lá, se eu falar senta e fica, ele vai ficar senta e fica, pra todos, né. Se eu falar PfK, se eu falar em comando em inglês, se eu falar em qualquer coisa, né, um comando, um truque, que vai funcionar, né. Outra coisa, eu tenho certeza que se eu levar um petisco X, se eu levar, sei lá, tem cachorro que come melão, tem cachorro que come banana, tem cachorro que come petisco mesmo de bifinho, tem cachorro que come bolacha, né, se eu levar bolacha, vai dar tudo certo. Ou se eu levar o brinquedo que ele tanto gosta, ou o brinquedo X, ou o brinquedo Y, vai dar certo, né. Então, assim, não existe milagre, não existe uma coisa específica, única, que vai funcionar com todos os pets em todas as situações, tá. Tudo a mente depende do local. Mas ainda, então, é importante dizer, né, se alguém te disser isso, né, que existe uma coisa milagrosa, então, desconfie, porque não é verdade, né, realmente é muito difícil que exista uma coisa específica pra poder fazer. Existem coisas que ajudam a maioria dos pets, mas não quer dizer que vai funcionar com todos, né, por quê? Porque cada pet é único, cada pet tem a sua personalidade, né, tem as suas motivações, as coisas que lhe chamam a atenção, né, às vezes pode ser a comida, às vezes pode ser a conquista, às vezes pode ser outra coisa, né, Então, o importante que você entenda é que não existe milagre e que é importantíssimo isso, que cada pet é diferente do outro. Então, se hoje você vai fotografar com um pet X e amanhã outro, já saiba que você vai chegar lá do ponto zero. Você vai chegar lá sem saber o que realmente funciona, tá. E o que realmente funciona, né, você descobrir o que ele gosta, né, isso é o que realmente faz a grande diferença. Você vai precisar, no ensaio, antes do ensaio e durante o ensaio, descobrir, né, durante esse período, o que que faz a proteção, o que que ele gosta, né, às vezes realmente é brinquedo, então vamos usar o brinquedo. É comida, então vamos usar a comida. Vamos, às vezes, só chamar o nome? Às vezes só chamar o nome funciona, mas é mais difícil. Vamos fazer alguma brincadeira? Vamos fazer, vamos jogar brinquedo? Enfim, vamos fazer diversos tipos de situações para que a gente consiga sentir e entender o que que vai realmente chamar a atenção dele. Lembrando que cada um é diferente do outro, o que vai funcionar para um, talvez não funcione com o outro. Então, imagina você estar com um cliente que tem dois pets. Um deles funciona com comida e o outro não. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que realmente ter descobrido de cada um para conseguir uma atenção dos dois, tá? E como é que a gente descobre? Primeiro, é dessa forma tentando e outra forma também você perguntando, né? É importante que você pergunte sempre antes para o cliente, né? Que tipo de coisa chama a atenção, né? E ainda assim, durante o ensaio, você mesmo vai tentando, você mesmo vai utilizando os itens que mais funcionam com todos até realmente encontrar aquele que vai fazer, que vai funcionar, né? Porque uma coisa funciona, pode ter certeza, pode não ser comida, pode não ser chamar o nome, pode não ser brinquedo, mas pode ser outra coisa. Pode ser, sei lá, pode ser um barulho, pode ser uma brincadeira. Então, assim, cada animal vai ter uma coisa e é importante que você descubra o que que é para chamar a atenção dele, tá? Esse é um tema bastante longo, né? Por isso, realmente, eu ensino para os meus alunos tudo, passo a passo, de como testar cada tipo de técnica, de cada tipo de item, para que você realmente consiga fazer boas fotos como essa aqui que eu estou mostrando agora. Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca e eu ensino como você pode se especializar em fotografia pet. O melhor link da fotografia é porque tem os melhores modelos. Clique aqui e veja mais vídeos como esse para você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.